E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Hal Jordan, trazendo mais vídeos pra vocês e hoje pessoal mais vídeo Roblox aqui no canal E hoje estamos em Blade Quest, ou a missão da lâmina, podemos traduzir assim Mas estamos aqui nesse mapa que eu nunca trouxe nenhum desse jogo aqui no canal Eu já cheguei a jogar um bem parecido há bastante tempo atrás, eu era bem evoluído, quer dizer, mais ou menos evoluído Tinha muita gente que era bem mais evoluído que eu, mas enfim, estamos aqui num mapa totalmente diferente Eu joguei uma só fase pra descobrir como que era esse jogo, porque até então eu não sabia como que era esse jogo E aí eu descobri que é parecido com o jogo que eu já tinha jogado antes Mas, então tá, como que funciona esse jogo? Eu não vou enrolar muito porque o mapa aqui é meio grandinho, então eu vou estar mostrando pra vocês como que funciona Alguns de vocês eu tenho quase certeza de que já devem conhecer esse mapa porque ele era bem famoso no Roblox Sério, quem joga Roblox antigamente provavelmente já conhecia esse jogo Um jogo bem parecido com esse cara bem mais famoso Mas estamos aqui, vai ter vários mapas, tem mapa pra um caramba, o tanto de mapa que tem aqui Mas eles tem uns negócios de nível, eu sou nível 3 Eu acabei de começar, eu joguei uma fase, como eu falei pra vocês E eu já subi do nível 1 pro nível 3, consegui essa espada rosa que tá aqui na minha mão Então o mapa que a gente tem que ir agora é a floresta Estamos aqui na floresta que a gente pode criar Aí a gente pode escolher a dificuldade fácil, médio, difícil ou extremo E aqui ó, no médio ele fala pra gente ir do nível 4 pra cima Ele recomenda que a gente vá do nível 4 pra cima Mas como eu tô com essa espada aqui que eu acho que seja bem forte A gente vai estar indo com ela agora Então tá, a gente pode criar aqui, a gente vai no médio Eu fui no fácil pela primeira vez, por causa que no fácil aparece nível 1 Mas no médio aqui é nível 4 Então pra não ficar muito desbalanceado E eu achei um pouquinho difícil, tá? De ir no fácil e ser no nível 1 Mas agora vamos ver Ah, que a gente não pode Ah, então é obrigatório a gente ter um nível Então por causa de um nível a gente não vai poder ir na dificuldade médio Então é, a gente não tem escolha Tem como entrar mais 5 pessoas Mais 4 pessoas na verdade Que só cabe 5 pessoas E como eu acho que ninguém vai querer entrar Então vamos embora e vamos começar uma fase aqui logo Pronto, já começou É super rápido de começar O teletransporte é bem rápido Aqui é a fase da floresta Então vai ter um monte de bicho aqui O som do jogo tá meio alto pra mim Eu espero que não esteja tão alto assim pra vocês Mas é... Aqui a gente tem o que? A gente tem a poção Que nos dá velocidade de movimento e de ataque A gente ataca e acho que causa um pouquinho mais de dano Não, não, eu acho que não Eu acho que só aumenta a nossa velocidade de ataque mesmo A gente fatiou as abelhas ali rapidão Que na letra Q a gente ativa essa poção E na letra E a gente tem o poder do gelo Que a gente chega aqui e... Gelo! Toma! Matamos todas as abelhas Não, ficou faltando uma Essa aqui desviou do cristal de gelo, hein? Caramba! E aí tem o tempo pra elas se carregarem, né? Não é assim você fica usando 50 vezes sem parar Tem o tempo que eu tenho que esperar E já usei a poção aqui, ó Já precisa ser assim que sai cortando tudo E também tem que tomar cuidado que eu tenho barra de vida Como vocês podem ter visto aqui em cima da minha cabeça E do lado esquerdo Eu tenho vida Então eu não posso ficar morrendo Quer dizer A gente pode respawnar, tá? A gente respawnar Só que eu acho que quanto mais vezes a gente morre É... Pior a recompensa que a gente recebe no final Porque a gente tem que derrotar o boss A gente vai passando por várias fases aqui Até que uma hora chega a vez do boss A gente tem que derrotar o boss E aí quando você derrota o boss Você ganha o prêmio final da fase Então eu acho que quanto mais vezes você morrer Pior vai ser a recompensa que você vai receber no final de tudo Ó, matei as três de uma só vez Assim que eu... Ai, nossa, já estamos aqui, já Nossa, eu tô indo bem mais rápido do que a da primeira vez Porque da primeira vez que eu fui Eu tava com uma espada bem ruimzinha Não tem problema se eu morrer Fazer o que eu morrer, né? É por causa que eu não tenho vida direito Eu fiz um upgrade pra ter um pouquinho a mais de vida Então por isso que eu tô com 123 de vida ali do lado Que a gente começa com 100 E eu fui pra 123 Quando eu fiz o upgrade A gente vai aumentando a vida também Conforme a gente vai subir de nível Então por eu ser nível 3 Eu ganhei um pouco mais de vida Aí eu fiz o upgrade de vida Que aumentou mais ainda E agora eu tô com 3 de vida A barrinha ali em cima tá no vermelho, galera Então é No começo é difícil Começo é difícil Quer dizer, depois também fica muito difícil Mas a gente vai ter poderes melhores Por causa que eu tô aqui com o poder do gelo Mas eu sei que tem vários outros poderes Deve ter poder de fogo, vento Todo quanto é tipo de poder que vocês imaginam Uma explosão gigantesca Vários poderes Tem muitos poderes mesmo Mas eu não tenho nada desbloqueado ainda Porque eu estou no início do jogo E toma gelo aqui na cara de vocês Também tinha como eu poder aumentar A força do poder ali De gelo que eu tô usando Mas eu decidi melhorar o da espada Porque o poder do gelo tá dando conta De derrotar os inimigos só uma vez Enquanto a espada Tá aqui E você demora um pouquinho pra matar Mas sério Eu gostava bastante desse tipo de jogo antigamente E agora eu tô jogando aqui de novo E continua muito da hora Sério Continua muito da hora Se você tiver mais pessoas pra jogar Fica bem mais fácil de passar Claro que ficou bem mais fácil Eu não sei se o prêmio continua sendo o mesmo Ó, subi de nível ali Até aparece a mensagem Ai caramba Essas flores aqui Elas me dão um pouquinho de medo A cara delas é meio esquisita E do nada elas vêm pulando pra cima de você E agora você taca gelo nelas Que acaba com elas na hora Ah, e quando a gente sobe de nível Recupera a vida automaticamente Você recupera 100% da sua vida Instantaneamente E agora vamos patir essas plantas aqui Que tá tudo com essa cara de assustadora delas Aqui Sai daqui Engraçado que ela não me acertou um tapa sequer Gostei, hein Vai Poção de super velocidade Zum, 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 zum Fatia, fatia, fatia Bate e gira Bate e gira Bate e gira Pra ela não te acertar Nice Eu acho que a gente já tá até quase chegando no final Sério Tá sendo bem mais rápido Por causa da espada Que antes demorou demais Sério galera Demorou muito tempo Deve ter demorado uns 10 minutos pra me terminar Por causa que a espada demorava demais A primeira espada E eu fui sozinho Eu não tinha ninguém me ajudando Então foi bem difícil Toma, 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 toma É legal também quando você chama um monte Assim ó Eu não sei se vou conseguir fazer É, só tem dois aqui Eu não vou conseguir fazer Quando você junta um monte no mesmo lugar E taca o gelo É maravilhoso E já chegamos no nosso A abelha rainha Que ela tem esses poderes aqui ó Muito louco dela aqui Então a gente já chega perto E a gente tem que desviar Que ela causa muito dano tá Essa abelha rainha aqui Ela não tá pra brincadeira Mas ela é de boa A gente mata ela de boa Só que ela também causa muito dano Então a gente tem que prestar muita atenção E desviar bem pra não tomar Então já usa a poção de velocidade aqui O negócio é ficar spamando o poder em cima dela O bom é que não tem tempo Diferente de um outro que eu já tinha jogado Eles tem tempo Então você tem que passar rápido Porque senão você perde E aí você tem que começar tudo de novo O que eu achava ruim Mas eu acho muito bom esse aqui Que eu não tenho tempo Então eu posso ir no meu tempo até chegar Conseguimos uma espada que aparentemente é pior Do que as que eu estou usando Então provavelmente eu nem vou usar É, essa espada é horrível Ela só causa 19 de dano Essa aqui que eu tô usando agora Ela causa 22 E eu tenho essa outra espada aqui Que ela também só causa 19 de dano Que eu ganhei de um cara que ele tava doando Ele também me deu um poder aqui ó Só que eu só posso usar ele quando eu tiver no nível 18 Que é o poder de curar o meu time Então eu não posso usar ainda Porque eu preciso ter nível Preciso ter o aprendizado suficiente Pra eu poder usar Então é, infelizmente não consegui um item bom Mas agora Como eu já cheguei no nível 4 Eu posso ir na fase médio desse aqui Que as recompensas é um pouquinho a mais de chance Pra gente conseguir ó Porque tem uma chance aqui Por exemplo Aqui ó Esse aqui 3% 2 1.2% No caso Era pra eu conseguir ver um pouquinho mais pra lá Só que eu não sei como que faz pra arrastar Então a gente ignora E tem a espada aqui ó Essa aqui é de 0.02% Que é muito difícil de conseguir Imagina eu conseguir uma dessa? Ia ser incrível Então tá Vamos chamar eles aqui ó Chamar a atenção deles Enquanto o poder do gelo vai carregando Vamos juntar o máximo possível no mesmo lugar E a gente Chimbras Ó Tá vendo? O gelo acabou com muito Só que o range dele é pequenininho Então ele acaba que não consegue pegar todos de uma só vez Ou então ele tem um limite né Isso eu não sei Mas vamos tentar fazer de novo ó Atrair um monte pro mesmo lugar Venha eu venho Eu também não posso me afastar muito deles Porque senão eles param de me seguir Eles param de me caçar Se eu correr demais Então a gente traz eles pra cá Sobe aqui o morro com eles Venha pra cá Venha pra cá Tá todo mundo aqui? Tá todo mundo aqui Aí a gente chega aqui e Toma meu gelo Segura o gelo na tua cara Fica frio aí Fica frio Eita Mas saiu muito vivo Subi de nível Ótimo Ou seja Eu não vou morrer Porque eu subi de nível Quer dizer Por enquanto eu não vou morrer né Mas agora chega de juntar eles Vamos descer A espadada Nessas abelhas aqui Que tá muito estranha Eu não entendi Qual que é dessas abelhas Que tá mais gorda aqui Mas tá A gente corta elas mesmo assim É a abelha do mal É Toma gelo Toma gelo Não morreu Não morreu Toma uma espadada aí Pra você ficar esperta Dona abelha Toma uma espadada Super velocidade Tudo Corta 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 E Pei Acabamos com elas É isso aí Isso aí Ó o exército de broto Correndo atrás de mim Galera Ó Ó Ó Gelo Toma É Eu acho que tem limite Tem um limite Que o gelo consegue pegar De inimigo Ele não consegue pegar todos É Então eu não sei Quanto que é desse limite Deve ser Sei lá Uns 4 5 inimigos por vez Eu não sei Mas ele não consegue pegar todos E hoje eu estou quase morrendo E não sei se a gente tá perto do final Provavelmente não Porque eu ainda nem cheguei Naquelas plantas lá Que tem aquela cara assustadora Que eu falei pra vocês Então Nem chegamos nessa parte ainda Então Eu não sei se eu consigo chegar Lá no final até vivo Ainda mais porque eu tô com 1 de vida Será que eu consigo subir de nível Sem morrer? Com 1 de vida Nossa Se eu conseguir ganhar com 1 de vida Vai ser incrível demais Será que eu consigo? Vai 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 Só que agora Eu não vou poder mais Bater com a espadada Eu vou ter que ficar Dependendo só dos meus poderes Porque com 1 de vida Se eu grudar neles Quem vai tomar sou eu Ó Finalmente chegamos nessas plantas Então realmente A fase é idêntica Só que é mais difícil É mais difícil No caso Não parece tá tão difícil Por causa que a gente Já tá com habilidades melhores A gente tá subindo de nível A gente também tá ficando mais forte Não Morri Não consegui ficar com os meus 1 de vida Eu taquei o gelo neles Na esperança de matar Mas o gelo não foi o suficiente Pra matar todos eles Caramba Ah E eu jogo com a trava do shift O que eu acho mais fácil Assim que eu consigo ficar olhando pra eles E é mais fácil De usar a habilidade do gelo E de bater De costas Porque se eu não usar a trava do shift Como é que eu bato nas minhas costas? Que eles ficam vindo atrás de mim Né Então eu acho melhor jogar assim Com a trava do shift Que eu consigo ficar correndo Desse jeito aqui ó Que eu consigo bater pelas minhas costas Então é bem melhor assim Pô galera Esse aqui tá tão difícil Que o gelo não tá sendo suficiente Pra matar E finalmente chegamos aqui Na abelha rainha The queen bee Vamos lá Acaba com esse bicho aqui Vai Bora 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 Detona Eita Calma aí Ui Quase que eu morri Eu fiquei muito rápido Por causa da poção de velocidade Eu não tive controle Pra onde que eu tava indo Eu tenho que tomar cuidado com isso Né Que eu fico rápido demais Eu perco o controle Ai já tomei a poção aqui de velocidade Zum 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 Bate 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 Vai vai Detona Eita Calma aí Calma aí Ah não Morri pra abelha rainha Não Abelha rainha É muito forte cara Você tem que saber dizer acerte Mas com a poção de velocidade É meio descontrolado E ela tá causando bem mais dano Do que tava causando Ai peraí Nossa Toma toma O bom é que isso aqui Ele não tem Ele ou ela Não sei Abelha rainha tá escrito ali Então é Não tem ataque corpo a corpo Então não tem problema De eu ficar grudado Que os ataques dessa abelha rainha São isso aí No chão Então é pra mim É mais de boa De eu conseguir acertar Só que ela tá com bem mais vida Do que tava antes E eu tenho que tomar muito cuidado Pra não vacilar demais Porque senão eu não consigo Recompensa boa nenhuma Subimos de nível Ganhamos E nossa recompensa É a mesma espada enferrujada Só que ao invés dela ser nível 3 Ela é nível 6 Coisa que eu posso usar Por causa que eu acabei de subir Pra nível 6 Mas bom O vídeo vai ficando por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like aí embaixo Que é muito importante pro canal Se inscreva se você for novo por aqui E ative o sininho das notificações Pra não perder mais nenhum vídeo Comenta aí embaixo O que vocês acharam desse mapa E é sério É bom você deixar o like Se não Toma, toma, toma E gelo pra você também Você vai ser congelado Se não deixar o like no vídeo Agora Mas então é isso aí O vídeo fica por aqui E tchau 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 Tchau.